Não me pergunte por que é que estou bebendo Esta é a solidão malvada e as lindas flores que colhemos no jardim E o lenço branco manchado no porta-luva foi a lembrança que ela deixou pra mim E o lenço branco manchado no porta-luva foi a lembrança que ela deixou pra mim E madrugada é triste quando aconteceu Na curva um acidente e nele o meu bem morreu E madrugada é triste quando aconteceu Na curva um acidente e nele o meu bem morreu Não me pergunte por que é que estou bebendo Foi algo triste que comigo aconteceu Ainda ontem alguém veio me contar Que o alguém que eu não tomava faleceu O que me resta é a solidão malvada e as lindas flores que colhemos no jardim E o lenço branco manchado no porta-luva foi a lembrança que ela deixou pra mim E madrugada é triste quando aconteceu Na curva um acidente e nele o meu bem morreu E madrugada é triste quando aconteceu Na curva um acidente e nele o meu bem morreu E madrugada é triste quando aconteceu E madrugada é triste quando aconteceu Na curva um acidente e nele o meu bem morreu E madrugada é triste quando aconteceu Então assiste-se apenas uma consciência e as lindas flores que mais acidente